Vamos comparar estes modelos da Bebê Confort, o Zélia e o Adorra. Os dois carrinhos são considerados sistema de viagem, podem ser usados desde o nascimento com alcofa e ovinho, e posteriormente com o seu assento até aos 15kg. São equipados com um grande cesto debaixo do assento. Podem facilmente transportar as fraldas, a roupa extra, o saco de compras e até a sua mala. O Zélia é um carrinho de criança 2 em 1. O assento também pode ser utilizado como alcofa de recém-nascido. Este carrinho é perfeito para a cidade, muito prático e fácil de fechar. O Adorra é um carrinho ideal para um estilo de vida urbano, confortável e cómodo. Tem um chassi extremamente resistente. Os dois carros são leves. O Zélia pesa 9,6kg e o Adorra 12. A escolha certa de um carrinho dependerá do seu cotidiano, das suas necessidades e as do seu bebê, para que se sinta confortável ao viajar e a dar um passeio. A escolha certa de um carrinho para o seu ser.